Para a Bahia e para o Brasil, é muito importante ter um evento desse, né? Aqui em Salvador, defendendo a cultura nordestina, o forró pé de serra. Eu, que gosto de misturar tantos ritmos, amo fazer o forró que Luiz Gonzaga nos ensinou, nos deixou, né? São João da Bahia, o melhor do Brasil. Simbora!